Quanto mais Eu não sei viver sem ela Passo lá rento à janela Sem ver dela nem sinal Se encontro por acaso Como é bom Mas passamos adiante Sem olhar Por orgulho quando passo Eu até apresso o passo Mas depois volto a passar Ai, se os meus olhos falassem contado Quantas saudades eu tenho de ti Ando morto por te ver Vejo-te só a correr Para não ver que te perdi Ai, se os meus olhos falassem amor Sabias quem te quer pão Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem O que eu não conto a ninguém Agora mudou de lua Vejam lá Tem uma casa mais alta que Estadão A cor nem parece ela A rapariga singela Que o via no resto do chão Mudou tanto, tanto, tanto Podem querer Como do dia para a noite Tal e qual Agora tudo que resta Dessa rapariga Nesta Este amor sempre igual Ai, se os meus olhos falassem contado Quantas saudades eu tenho de ti Ando morto por te ver Vejo-te só a correr Para não ver que te perdi Ai, se os meus olhos falassem amor Sabias quem te quer pão Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem O que eu não conto a ninguém Ai, se os meus olhos falassem 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 Talvez a ti te contassem O que eu não conto a ninguém Ai, se os meus olhos falassem Obrigado.